O hacker Walter Delgatti Neto disse que entregará à Câmara Legislativa do Distrito Federal uma conversa com a deputada federal Carla Zambelli PLSP. No diálogo segundo Delgatti, a parlamentar confessa ser a responsável por enviar o texto sobre o falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal STF Alexandre de Moraes. Delgatti está preso desde 2 de agosto por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça CNJ a mando de Zambelli PLSP. Existe uma conversa minha com a Carla, que ainda não saiu na mídia, em que ela confessa que realmente foi ela, afirmou o hacker durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito CPI dos Atos Antidemocráticos nesta quinta-feira 14, que acontece na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O deputado distrital Hermeto MDB, relator da CPI, pediu então que a conversa fosse enviada para a comissão. Ao lado de seu advogado, o hacker prometeu que todo o material de provas falado durante a oitiva será entregue. A defesa da deputada Carla Zambelli disse que refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas que chamou de ilícitas e ou imorais de Walter Delgatti. Observa-se que a citada pessoa, como divulgada em diversas reportagens, usa e abusa de fantasias em suas palavras. Suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, completou. Durante o depoimento, Delgatti também repetiu acusações que já tinha feito anteriormente a Polícia Federal PF e a CPMI do Congresso Nacional. Fui cooptado pelo ex-presidente em propostas semelhantes à de Zambelli. Tive autorização de carta branca, de Bolsonaro de forma expressa, declarou. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi procurada, mas ainda não deu retorno. Delgatti também disparou contra a Polícia Federal. Disse que há mais elementos na investigação atual que não pratiquei. E falou especificamente dos delegados do caso. Os investigadores do caso atual são os mesmos de antes e são bolsonaristas. Estão fazendo esse caos todo. Em nota, a Polícia Federal disse que não se manifesta sobre eventuais investigações em curso. Internamente, o depoimento do hacker é visto pelos investigadores como pirotécnico e fantasioso e que não há prova sobre as falas.